Fala galera, mais um vídeo de canal, tudo bem com vocês, senhorinha, ficaram inventando o vídeo, estamos gravando o mod do Jeff DeKir, é, do Friday Night Funkin', é, é, tu não tá em cima, go to em cima, meu Deus, olha a animação dele, mano, olha a animação dele, agora eles criaram o Jeff DeKir, o mod do Jeff DeKir, não sabia que era, isso, é bom, ok, vamos conversar, ah, conversa essa música é da Creepypasta, já conheci Creepypasta? I win you E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa música é massa Essa música é uma música Se inscreva no canal. Mano, tem um rosto dele assim Olha a cara do Jack embaixo Oi Meu Deus Meu Deus Mano, tu viu, tu viu gente O Jack faz O Jack, mano O boyfriend tava Se você quase não pega O boyfriend tava Na nariz Mano, tu tá vendo Olha, tu viu a cara do Jack Mano, olha aí A cara do Jack Não, não Não quero morrer no jogo 3, 2, 1 Não Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus! 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 3, 2, 1, go! O que está acontecendo? 3, 2, 1, go! O que está acontecendo? Dления das? F edge O que está acontecendo? Vamos nos dancer! Obrigado. Ah, eu vou conseguir. Isso. Press the button. Consegui? Isso, consegui. Uau, foi incrível, foi incrível. Então, gente, isso foi isso, o mod do Jeff The Kidder, Jeff The Kidder do mod do Friday Night Funkin', então foi isso, então, fui!